Hoje a nossa receitinha vai ser de coração de boi. Gente, aqui eu tenho mais de 500 gramas de coração de boi já limpo, picadinho, sem aquela gordura. Tirei o excesso da gordura. E vou usar aqui um gomo de linguiça. Aqui eu tenho bacon, aqui tem 264 gramas de bacon. Eu vou picar aqui o bacon e a linguiça e vamos dar uma refogadinha ali no fogo. Daí eu vou falar os ingredientes que eu vou usar para fazer o tempero do nosso coração de boi. Deixa eu acelar, só fazinho. Só fazinho aqui. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Pessoal, já piquei aqui o bacon e a linguiça. Piquei a linguiça em rodelas assim, ó, grossinha. Gente, agora é o seguinte. Vou usar aqui os ingredientes para temperar. Vou usar alho triturado sem sal. Falando isso, o bacon já tem um pouco de sal. Aí eu vou usar um pouquinho de alecrim, cominho, tempero baiano, um pouquinho de pimenta do reino, que eu coloquei aqui nesse potinho, e vou colocar um pouquinho de óleo aqui na panela, só para dar uma fritadinha no alho. E aí a gente vai jogar aqui dentro esses temperinhos ali, junto com a linguiça e a carne. Gente, aqui na panela, o alho vai ser a gosto, tá? Como aqui em casa a gente gosta de usar bastante alho, vou colocar um tanto assim. É alho puro, triturado, sem sal. Vou dar uma passadinha nele. Cebola, gente, eu vou pôr depois junto com o tomate. Cebola, pimentão, cheiro verde no final. Agora eu vou feitar o alho. E também, gente, eu vou usar colorau para colorir o nosso coração de boi. Tá, agora primeiro eu vou colocar o coração. Fica até um pouco congelado esse coração, porque eu já tinha deixado ele picado na geladeira. Ó, já vou colocar aqui a linguiça e o bacon. Gente, aqui já vou começar a acrescentar os temperos que eu vou usar. Um pouquinho de alecrim. O alecrim é para ajudar, né, nessas carnes que é forte. Sempre coloco alecrim em peixe, em frango, né, mocotó, ruxo. Uma colherzinha de cominho, ou muito não, porque a linguiça já é bem forte, né. Vou com menos. E eu vou colocar bastante desse aqui, que eu gosto. Tempero baiano. Gente, aqui a linguiça, ela já é bem forte, já é bem picante. Essa linguiça calabresa quando coloca no meio da comida, assim. Então, aqui eu vou colocar um pouco de cada, né. Aí eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. E também, é bem, já dá aquela picância na alimentação, né, no alimento. Vou misturar aqui. Eu vou deixar dar uma refogada e depois eu venho com o colorau. Deixa eu dar uma refogadinha aqui. E aí eu mostro depois para vocês como vai ficar. Gente, olha como já está ficando, dando aquela refogadinha. Deixa eu dar uma secadinha. Daí eu vou colocar o colorau e colocar uma água já quente aqui para adiantar o cozimento. Pessoal, ó, já deu uma secada. Agora eu vou acrescentar colorau. Gente, colorau é arroz, tá? Eu gosto bem colorida a comida. Colorau e água quente agora para a gente fechar a panela para cozinhar. Depois que ele der uma cozinhada que já estiver mole, aí, ó, já tenho aqui picado os ingredientes. Pimentão, tomate e cebola. Agora eu vou colocar a água até cobrir. E aí eu vou dar uma mexidinha aqui para ver o tanto de água. Aqui você prova o sal para ver se esse caldo aqui vai estar temperado. Então, se tiver faltando sal aqui, a gente acrescenta agora antes de cozinhar. Vou colocar um pouquinho de sal. O sal fica a gosto também. E agora eu vou fechar a panela. Vou fechar a panela e vou deixar mais ou menos uns 20 minutos aqui cozinhando. De 15 a 20 minutos, porque senão pode secar a água e queimar. Pessoal, eu já desliguei a panela com 20 minutos. Ó, ainda ficou caldo. Vou mostrar para vocês que ainda ficou caldo. Ó, mas... Vou pegar um garfo aqui. O coração, que é o mais duro, ó, já está mole. Tá? Está mole, mas não está assim, aquele, né, cozimento, desmanchando. Então, agora, chegou a hora de eu colocar aqui o molho. Que vai ser aqui, ó. Uma cebola, um tomate e um pimentão. Tá? Aí fica a gosto de você aí a quantidade de cebola, de tomate, de pimentão. Eu não vou usar muito, não. Eu gosto de colocar assim, para essa quantidade aqui, um tomate, um pimentão, que não foi muito grande. Uma cebola média. Tá? E agora... Eu experimentei aqui, está faltando um pouco de sal. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de sal, porque o bacon, ele tinha um pouco de sal, mas não foi suficiente, né, a calabresa. Então, agora eu vou acrescentar mais um pouquinho de sal. Vou tampar a panela. Mais um pouquinho de sal, está faltando. Uma cor sal. Que é bom bem temperadinho, né? Não fica aquele coração sem graça. Coração de boi. E dobradinha, tem que ser bem temperado. Gente, agora eu vou deixar cozinhar aqui, ó, mais uns 15 minutinhos, tá? Vou tampar a panela de novo, com esse tanto de molho que tem ali. 10, 15 minutos, para a gente olhar aqui, ver se vai ficar prontinho o nosso coração de boi. Depois de 15 minutos, ainda ficou esse molho aqui, ó. É bastante caldo. Aí aqui a pessoa decide, se ela quer reduzir o caldo, deixa ferver um pouco a panela aberta. Aqui já está pronto, já está cozido. Ó, eu experimentei o caldinho, está no ponto. Agora aqui falta eu colocar o cheiro verde. Ó, aqui eu tenho salsinha e cebolinha. Isso aqui fica a gosto, tá, gente? Olha que prato maravilhoso. Ó, gente, dá cremosinho o caldo, ó. Olha isso, que delícia. Agora eu vou fazer um... Vou colocar no prato para vocês verem melhor. Não. Pessoal, ficou assim. Coloquei aqui, ó, nessa travessa para vocês verem melhor como ficou. Ficou um molho bem grossinho, mas nem coube tudo aqui, nessa travessinha. Ó. Ó, gente, espero que vocês tenham gostado aí da receita. Façam na tua casa, se você nunca fez esse prato aqui, é maravilhoso, fica bem gostoso, sim. É o coração de boi feito com linguiça, com bacon, fica uma delícia. Pessoal, então esse foi o prato de hoje, espero que tenham gostado. Coração de boi feito com linguiça, calabresa e bacon. Tchau. 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 Tchau.